Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Uma Vida Pequena, da Rania e Ana Gihara, com tradução para o português do Roberto Mudiati. Demoraram alguns anos até que eu finalmente colocasse Uma Vida Pequena na minha lista de leituras do ano e realmente fizesse. Na verdade, eu acho que eu nem colocava ela na minha lista de leituras do ano. Eu esperava o momento em que aquele calhamaço ia pular destante no meu colo e me obrigar a ler. E na verdade ele não fez isso sozinho. Foi graças a minha amiga Janaína que eu li esse livro esse ano, porque ela comprou e ela queria companhia para ler. E eu ficava nessa de que uma hora, uma hora, uma hora, até que ela me botou um prazo. E enfim, a gente decidiu que a gente leria em outubro desse ano e a gente de fato leu. Foi um dos calhamaços que eu consegui desovar da estante esse ano. E finalmente li, né? Porque esse livro, ele ficou acho que no hype por aqui em 2017. E eu lembro que ele estava no hype até de pessoas que não necessariamente estão envolvidas com o meio da literatura e estão sempre lendo. Enfim, pessoas comuns também estavam lendo essa obra e se apaixonando por ela. E eu achei curioso porque, né? Ele é um livro de 783 páginas. Então não é uma leitura que qualquer um pega ali para se divertir. E eu estava ficando cada vez mais curiosa enquanto as pessoas falavam dele. Comprei logo naquela época. Se eu não me engano, eu demorei um pouquinho. Acho que eu comprei em 2018 esse livro. E ele ficou todo esse tempo na estante até que eu finalmente li. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre. Bom, ao mesmo tempo que eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, eu tinha receio. Porque, não sei, eu não sabia muito o que esperar dele. As pessoas diziam que ele era um livro que mexia muito com a vida delas, que marcava muito. E é claro, as pessoas diziam também que era um livro muito, muito triste. A minha amiga Vanessa sempre fica me zoando porque eu raramente choro lendo. E ela falava que se eu não chorasse com esse, ela ia parar de ser minha amiga. Porque quer dizer que eu não era humana. E eu não chorei, então talvez ela não queira mais ser minha amiga. Mas enfim, gente, eu sou realmente difícil de chorar. E não sei, eu acho que eu tenho mais tendência a chorar. É mais fácil quando eu sou realmente surpreendida com um fato específico, ou muito triste, ou muito bonito. Quando as coisas estão, sei lá, num caminho mais leve ou normal. Que a gente não espere que alguma coisa aconteça. E a questão desse livro pra mim é que a autora é daquelas que, tipo, tá o tempo inteiro jogando uma bomba no seu colo. E aí eu acabo meio que endurecendo, não sei. Eu acho que eu sempre fico esperando a próxima que vai vir. E me irrita um pouco esse tipo de livro em que o autor tá querendo que você chore a qualquer custo. Eu não tenho nada contra o fato de que eles existam. Pra mim tá tudo bem. Eu acho que os autores podem escolher contar histórias muito horríveis, com coisas muito horríveis acontecendo. Mas eu acabo me blindando. Chega num ponto que eu falo assim, ai, vai vir outra bomba daqui a 5 segundos. Vai vir outra bomba daqui a 5 segundos. E eu acabo que não me afeto tanto. Foi um livro que eu gostei, eu achei um livro bem escrito, mas não mudou minha vida. E não foi um livro que eu super favoritei. E também não foi um livro com o qual eu me envolvi o tanto que poderia, acredito, que por causa dessa blindagem. Mas o que que acontece, afinal, em Uma Vida Pequena? Em Uma Vida Pequena a gente acompanha a vida de 4 amigos. E não é um romance de formação que começa lá no nascimento deles e vai necessariamente até a velhice e a morte. Mas não deixa de ser um romance de formação, porque acompanha muitos, muitos, muitos anos da vida deles. E fases específicas, assim. Eles se conhecem na faculdade, mas a gente não conhece eles ali. A gente vai conhecer quando eles têm por volta dos 20 e poucos anos. Já saíram da faculdade e estão tentando a vida em Nova York. Eles são amigos com panos de fundos diferentes e é interessante esse negócio, né, dos Estados Unidos, as pessoas dividirem dormitórios na faculdade, porque foi assim que eles se conheceram. Nenhum deles fez o mesmo curso na faculdade. Então eles vêm de cenários diferentes, alguns têm família presente, alguns têm família com dinheiro, alguns já são mais soltos no mundo, tiveram trajetórias mais complicadas na infância e na adolescência. E eles são o Jude, o Malcolm, o JB e o... eu tinha que esquecer o nome de um, né? O Willem e o Willem. E o JB, ele é um pintor, né, ele é um artista plástico, na verdade, trabalha com algumas formas de arte, principalmente ele vai se especializar em pintura e fotografia. A gente tem o Malcolm, que é formado em arquitetura. O Willem, que ele quer muito ser ator e ele trabalha num restaurante ali nesse início da vida, como garçom. E a gente tem o Jude, que é formado em direito e ele é o personagem central desse livro, porque apesar, né, do livro Tratado da Vida dos Quatro, o Jude é o foco da história, a gente vai percebendo tão logo a gente começa a ler, porque ele é o que tem a história mais pesada, a história mais triste. Quando a gente conhece os quatro, eles estão ali nesse começo de vida, tentando se destacar, cada um tentando se destacar na sua profissão e encontrar um lugar ao sol em Nova York, que é uma selva de pedra, né, e onde as pessoas realmente precisam lutar muito pra ter um espaço. E a gente vai percebendo a dinâmica, né, com que essa amizade funciona, entendendo as relações entre eles, entendendo os sentimentos. E a gente percebe que o Jude é o amigo que meio que... É o amigo que mais dá atenção a todos, é o amigo que mais leva aquela amizade como uma coisa muito importante na sua vida, mas ao mesmo tempo é o amigo que não tem como não ser o foco da atenção mesmo que não queira. Isso porque o Jude, ele manca, ele tem um problema na perna, em determinados momentos ele sente tanta dor nessa perna que ele cai, ou que ele precisa de mais cuidados, porque, enfim, em determinados momentos de fases de vida dele, essa perna começa a doer muito, e ele acaba precisando de mais ajuda. E ele odeia isso, ele odeia que os amigos tenham que cuidar dele. Quando ele percebe que eles andam do lado dele com medo dele cair, ele fica com muita raiva dele mesmo, e a gente não entende por que que ele é tão inseguro e por que que ele tem esse problema de saúde, né? Ao longo da história a gente vai entendendo que o Jude tem um grande passado, um passado muito pesado e muito triste, que ele não confia pra ninguém. Ele nunca contou pra nenhum dos amigos próximos, ele nunca contou nem pro médico que acompanha ele, nem pro professor que vai se tornar, assim, um grande guia da sua vida, ele não conta. E além de ir descobrindo aos poucos, né, o passado do Jude, a gente vai descobrindo por que que ele não quer contar pra ninguém, por que que ele tem tanto problema com isso. É obviamente, né, quando a gente sabe tudo que ele passou, a gente sabe que ele vai ter problema com isso. Mas uma das questões é que ele não conta porque ele tem vergonha, porque ele se sente sujo, ele sente que em algum grau, ele tem culpa por tudo que aconteceu com ele. E ele acaba externalizando isso, né, colocando pra fora com automutilação. Então ele se machuca e aí ele acaba ferindo cada vez mais o corpo dele, que já está tão ferido pelo passado. E por isso, né, ele é o foco do livro, ele é, sim, o personagem que mais vai sofrer, mas os outros personagens estão ali em volta e todas as relações importam. Eu acho muito bacana que a Rânia constrói, sim, um panorama aqui de pessoas humanas, de pessoas humanas. Eu acho que o título do livro, né, Uma Vida Pequena, ele vem tanto pra mostrar o fato de que uma vida sempre vai ser pequena pra quantidade de sofrimento que ela pode carregar, mas também que toda vida, no fim das contas, é pequena. É porque somos todos humanos e humanos são pequenos, né, a gente tem pequenices na vida. Então a gente acompanha a vida desses amigos e a gente sabe que eles sabem, né, que a vida do Jude foi uma bosta, que ele sofreu muito. E ainda assim, eles acabam criando rusgas por coisas pequenas, né, a gente tem o JB, eu acho que é o personagem mais... Não é polêmica a palavra que eu queria procurar, mas, enfim, ele acaba sendo um personagem que está ali pra gente lembrar que somos todos humanos, né, porque ele acaba fazendo coisas que a gente... lendo, né, é muito fácil de julgar que não seriam tão admiráveis, assim, porque ele é muito ciumento, ele está sempre disputando com os amigos, ele está sempre querendo ser o mais importante. À medida que os amigos vão tendo sucesso em suas profissões, embora ele também tenha... ele tenha inveja do sucesso dos outros, mas no fim das contas ele é só outro ser humano, né, ele sim, ele teve uma família muito presente, que dava muito amor, então ele estava acostumado a ser esse foco das atenções, e ele só queria isso de novo, né, ao mesmo tempo que a gente julga, acho que até o próprio título do livro me lembra que a gente não está aqui pra julgar, porque somos todos pequenos, todos temos vidas pequenas. Mas como eu falei, o livro ele me cansa um pouco, porque ele tem muito sofrimento, e é aquele negócio do você vai chorar, não, aqui você vai ter que chorar, aqui não é possível que você não vai chorar. E eu, pra mim, isso acaba me deixando um pouco exausta, a gente nunca tinha sossego, eu sempre ficava esperando a próxima bomba que ia vir, e elas sempre vinham. É um livro que ele é triste do início ao fim, ele tem sim alguns momentos felizes, ele tem momentos bonitos, algumas relações muito fortes são construídas nesse livro, que me deixaram com quentinho no coração, mas eu sabia que não adiantava me empolgar muito, porque logo via alguma coisa acabar com aquilo. E a proposta da autora mesmo é falar desse sofrimento, e do quanto a vida de algumas pessoas pode ser horrível. Não é um livro que transformou a minha vida, não é um livro com o qual eu criei grandes laços, mas sim eu senti ele em alguns momentos, eu senti muita raiva, e daí não porque ela queria me fazer chorar, mas porque coisas aconteciam na vida das pessoas, eu senti tristeza sim, e eu senti acho que principalmente ternura, quando algumas coisas bonitas aconteciam e davam certo. E, enfim, eu acho que ele é um livro bastante de sentir, da gente se relacionar com aquilo, entender que são pessoas, que são vidas, tentar se colocar no lugar delas, e eu acho que é por isso até que o livro transforma a vida de tanta gente, e marca tão profundamente a vida de tanta gente, porque a gente é obrigado a refletir sobre a humanidade, durante todo o tempo, sobre os nossos próprios medos, os próprios monstros e sentimentos não tão admiráveis, que a gente joga pra dentro do armário, pra debaixo do tapete, e a nossa relação com a vida, com as pessoas que estão à nossa volta, e com a gente mesmo, né? O que é que a gente não mostra? O que é que a gente esconde de nós mesmos? Do que é que a gente tem vergonha? O que é do nosso passado? Que a gente não confiaria a ninguém, mas que na verdade talvez era tudo que a gente precisava, confiar em alguém, pra poder se livrar daquilo, enfim, não dá pra odiar nenhum dos quatro personagens, nem pra sentir apenas amor por cada um deles, eu senti carinho e raiva de todos, em determinados momentos, e eu acho que era isso mesmo, o que a Rania queria mostrar a seres humanos. Então é isso, saio orgulhosa desse ano, essa foi uma das minhas grandes conquistas, ter lido uma vida pequena, e eu espero que em 2021 eu consiga desovar alguns outros calhamaços aí que estão na minha frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer, comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se ficaram com vontade. Eu sei que eu tenho uma inscrita aqui no canal, a Cris, que até comentou que tem uma tatuagem, relacionada à história desse livro, de tanto que ele marcou, ela até comentou que pena que ele não me marcou tanto quando eu comentei sobre ele no fechamento. Eu queria que vocês me contassem aqui embaixo nos comentários a história de vocês com esse livro, o que vocês sentiram, e se vocês não leram, se vocês têm curiosidade. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!